Esse último número do programa, tradicionalmente, é dedicado à música clássica. E hoje eu vou tocar um clássico. Um clássico sul-americano. Um clássico argentino. Um clássico portenho, que chama a sua música de música de la Ciudad de Buenos Aires. Isso mesmo. Eu vou tocar Astor Piazzolla, sua música mais conhecida. Adios nonino. Originalmente arranjada para quinteto pelo próprio Astor Piazzolla. E transcrita para piano com imensa felicidade pelo maestro Laércio de Freitas. Que transformou essa peça em uma verdadeira peça de concerto. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.